A encenação começou na capela, ao pé do morro. Do lado de fora, fiéis acompanhavam atentos a dramatização e também aproveitaram o momento para rezar uma breve missa. Logo após, todos saíram em procissão, com destino ao topo do morro. As mais de 150 pessoas que acompanharam o trajeto com mais de 15 paradas puderam acompanhar a encenação da crucificação de Jesus Cristo. Ao longo do caminho, encontramos diversas famílias, além de pessoas de todas as idades, em torno de um só motivo, a fé. Um percurso de pouco mais de um quilômetro, o caminho foi formado por 14 estações, onde representam o sofrimento e a paixão de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditação e vós entre as mulheres. A encenação, que durou cerca de uma hora e meia, é uma reconstituição religiosa e teatral do caminho que Jesus percorreu até o Monte Calvário, enquanto carregava a cruz. Um momento de fé e devoção para a dona Berenice, que participa a várias edições com uma das organizadoras da Via Sacra. Eu nasci aqui, nasci aqui, tenho o coração aqui, cravado aqui. 61 anos com essa fé aqui, sempre organizando e subindo esse morro maravilhoso. Cerca de 20 pessoas da própria comunidade participam da dramatização, que simboliza um momento de reflexão para todos. São formas que o povo mesmo se organiza, as pessoas, pela sua religiosidade e piedade popular, vão criando práticas, isso nesses dois mil anos, muitas práticas apareceram para fazer memória, especialmente para contar para as novas gerações o que nós ouvimos e recebemos. Que nos conduza pelos caminhos da nossa fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.